Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Eu sou o Dr. William Santucci, eu sou médico, eu sou pneumologista. Aqui nesse canal nós conversamos sobre falta de ar, sobre tosse, sobre problemas de sono, sobre problemas alérgicos. Aqui você vai encontrar informações de qualidade e vai encontrar lives feitas por profissionais. Todas as quartas-feiras eu recebo um profissional de saúde que fala sobre algum tema do interesse da população. A gente fala com linguagem simples para levar saúde de qualidade para a sua casa. Compartilhem, curtam, fiquem com Deus!